Renda fixa, você investe bastante em renda fixa? Qual que é o que você mais gosta, assim, de renda fixa? Cara, renda fixa tem um tesouro, só que nos últimos dois anos com a Selic alta, um ano e pouco, até a reserva de emergência tá rendendo bem. Um tesourinho Selic aí pagando 10 anos, né? Você tá indo muito bem. Agora, pro longo prazo, dependendo do que a pessoa quiser, puder, idade e tudo mais, IPCA mais 5,70, 5,80, IPCA mais 6, historicamente você tá acima da média. Também é um bom negócio. Então, pra quem tá em casa aí, às vezes a pessoa não acompanha, o que significa esse IPCA mais 5%? Só pro cara contextualizar. IPCA, índice de preço ao consumidor amplo, é a inflação. Então, vai, a inflação bateu 6%. Mais 5 e pouco, mais 5 e pouco. Mais 5 e pouco, né? Então, quando você compra esse título, lembrando que tem a marcação mercado, não precisa explicar pra pessoa, mas o teu título, ele vai oscilar mesmo, tendo renda fixa. Mas se você levar até o final, né? Isso aí. Mas se você levar até o final, você vai ter essa rentabilidade. É. Significa que se você investir pra daqui a 15 anos, você tá garantindo a inflação mais um valor. Então, é ganho real pro cara que tá lá. É ganho real, é ganho real. É ganho real, né? Porque o cara que tá lá do outro lado lá, às vezes, gente, você faz ali uma aplicação, mas você não vê a inflação do período. Então, às vezes, o seu investimento ali que você olha, ele não foi tão bem por conta da inflação. E isso daí, ele já é protegido da inflação. O que que pode dar errado pra caralho? Inflação se descontrolar, né? A inflação ir pra 35% ao mês. Porque aí, por mais que o cara ganhe 35 mais 5, vai ser riso do óleo só de imposto e uma porrada de coisa. O cara perdeu. Isso daí é o risco, né? Por isso, tem que diversificar. É o risco. Aquela frase do Arne Buffett, nunca foi tão verdadeira. Ele não coloca todos os ovos na mesma cesta, né, Charles? É muito importante a diversificação porque o cara tem que diversificar seus investimentos. Isso aí. E você investindo de forma inteligente, você vai pegar um outro ativo que vai dar multiplicado e você vai ganhar dinheiro. Então, calma, é questão de tempo, de aprendizado. Nos próprios fundos imobiliários, nos últimos anos, eu consegui pegar um outro bom de ganhar 100%, 50%, 80%. É questão de tempo, calma. Fica olhando ali que ele dá uma oportunidade, dá uma cagada, o mercado tem medo de alguma coisa, acontece um problema. E aí, você tá olhando, você entende aquele ativo, você compra com mais tranquilidade, entendeu? É, é isso aí. Ô, Charles, e você também investe em imóveis? Já investi mais. Já investiu mais? Com juros caro é meio complicado. Você já comprou terreno ou alguma coisa assim? Ou comprou apartamento e vendeu? Imóvel na planta. Imóvel na planta, imóvel pronto. Acabou investindo bastante já. Eu vi que você tinha um apartamento, né, que você comprou recente. Na praia. Na praia. Vende bem também. Frente com mais, já vendeu? Já, já foi, já foi. E você é do cara que gosta desses investimentos ou não? Você acha que não necessariamente... E toma tempo. Toma tempo. Esse é o lance. Pra comprar certinho, pra não pagar caro também, né? Agora, pô, achar, não, quer comprar um imóvel aí, leilão, tirar a pessoa de lá de dentro, vale a pena, tal puta. Eu não quero, cara. Prefere ficar fora, né? É, não quero, não quero tirar ninguém de dentro de imóvel, não quero, pô, não tô afim. Não é minha vibe, nada contra, cada um tem... Mas se quiser. Se quer um negócio, é, mas eu não quero ganhar dinheiro assim, não. Você não quer ganhar dinheiro. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela aqui, só você acessar, ou no link da descrição aqui do vídeo também. O QR Code tá aqui na tela aqui, só você acessar, ou no link da descrição do vídeo também.